Olá obrigado por acessar nosso canal Emporio Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos e curta nossa fanpage no Facebook, Viver Mais. Guaco, originária do sul do Brasil, a planta era muito usada pelos índios para tratar picadas de cobra. Mas ficou famosa mesmo pelos efeitos contra males respiratórios, cada vez mais confirmados pela ciência. Aclamadas por aliviar sintomas de bronquite, asmo e tosse, as folhas de guaco têm ação paliativa nos casos agudos de doenças respiratórias. Elas diminuem o processo inflamatório e têm ação antimicrobiana. Além disso, os compostos da planta entre eles, a cumarina relaxam a musculatura do aparelho respiratório e dilatam os canais por onde passa o ar. Nome científico Micane aglomerata Nomes populares Erva de cobra Erva das serpentes Cipoca tinga Erva de cobra Coração de Jesus e o arco Fins medicinais É usada como cicatrizante de úlceras, feridas e para tratar varizes, além de funcionar como emoliente em eczemas e coceiras. Como usar? Para acalmar o peito, despeje uma xícara de chá de água fervente sobre um colher de sopa de folhas picadas. Abafe por dez minutos e corre. Tome duas vezes por dia. Atenção! Não deve ser utilizado por mulheres com menstruação abundante porque aumenta o fluxo. Doses elevadas podem causar diarreias, mal-estar e vômitos. Não é indicado para grávidas, crianças menores de um ano, pessoas com distúrbios de coagulação ou doenças crônicas do fígado. Não é indicado para grávidas, crianças menores de coagulação ou doenças crônicas do fígado. Não também pode ser utilizada por casais crônicas. Em que o mesmo tempo se ocorre com o crescimento de coagulação ou doenças crônicas. Obrigado.